É isso aí meus amigos, finalzinho de quarta-feira, agora por volta de 19h30 E a gente aqui na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, voltando da correria, como sempre Não pode parar né meus amigos, registrando pra vocês esse lindo pôr do sol Tá uma maravilha meus amigos, olha que imagem maravilhosa E a gente aqui é a Sulerano, em direção a Itanhaém, litoral sul de São Paulo, Brasil Olha que lindo mano, é bom demais Gratidão a todos vocês meus amigos, muito obrigado Estamos juntos e misturados, sempre Gratidão a todos os membros também do canal que tá apoiando Sempre dando aquela força, curtindo, compartilhando, muito obrigado aos inscritos também Muito obrigado meus amigos, só gratidão O que eu sempre falo, deu um tempinho, vamos gravar, registrar e postar Olha que lindo meu, seta, agora 7h30 meus amigos, olha que imagem maravilhosa Começando a garoar agora hein, vou filmar minha mãe que tá aqui do meu lado hein Olha isso É bonito demais né mãe, fala a verdade aí Parece o que? É A chama Aquecendo e iluminando aí o nosso litoral sul de São Paulo Meu Deus, nosso criador Fazendo as obras de artes diárias deles né E a gente aqui registrando e mostrando pra todos aí que não Não tenha privilégio de tá vendo isso aqui Chama A gente registrando mais um pouquinho aqui meus amigos, olha que coisa linda Você tá doido, minha mãe tá brava aqui do meu lado hein Eita veinha Claro, eu vou gravar você mãe, vou mostrar você aqui pro pessoal tá Calma aí Olha que bonito Meu Deus do céu Aqui é o celular do Céus Regista ou não registra? Tem que registrar né Você tá doido Lindo e maravilhoso, criação do nosso pai Aqui? Olha aí Isso aí meus amigos, grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia Eu ia falar, nossa nós estamos numa cidade grande Estamos chegando aqui em Mongaguá na verdade, nossa cidade grande Olha aí, a gente gravando aqui Ei lasqueira, não tem jeito não Na frente aí, Nossa Senhora Aparecida gigante que tem aqui no murro de Mongaguá A gente voltando aqui meus amigos Padre Manuel da Nóbrega, sentido Itaiaém Cê tá doido Devagar e sempre né meus amigos Não pode correr Ainda mais com um visual maravilhoso desse Bom demais Isso aí meus amigos, grande abraço a todos, que Deus abençoe Excelente semana e até o próximo vídeo Sabe por quê? Minha mãe tá brigando comigo, falando que eu tô gravando aqui Tá nervosa e eu não vou gravar mais não Isso aí meus amigos, forte abraço E até o próximo vídeo, sabe por quê? Eita lasqueira Porque eu fui